Salve, Rapa! Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Se você não é inscrito, se inscreve, compartilha. Hoje nós vamos falar, eu fiquei muito com vontade de falar para vocês, de uma história de um livro. Um livro que eu e meu parceiro Góes, tá ligado? Quem não conhece a história de Preto Góes, por favor, dá uma pesquisada. Líder do clã nordestino, um cara que foi muito meu amigo, morou na minha casa e que infelizmente faleceu. E eu tenho uma história com ele com um livro e eu queria compartilhar isso com vocês agora. O Angu de Sangue. Então, por favor, se inscreve no canal, depois comenta o vídeo. Se você tem alguém que você queira mandar esse vídeo, que passou uma dificuldade também para ter um livro, como a gente passou, compartilha essa história que eu acho que vale a pena. Como eu disse, o Preto Góes veio do Maranhão, me procurou. A gente começou a andar junto, ele queria muito descobrir o que era um da Sul, o que era o que eu estava criando da literatura marginal. E ele, além de ser um rapper, era também um compositor muito bom e um escritor. Ele estava escrevendo já um livro, A Sociedade do Código de Barras, que é um livro muito raro que ele lançou. Eu ainda ajudei a corrigir tudo. A gente falava muito sobre esse livro. Mas ele, voltando de um protesto, na verdade, de um show que ele ia fazer em homenagem ao PT, uma fala lá, ele acabou falecendo em um acidente de carro. Foi um dos dias mais tristes da minha vida, porque eu fui no enterro de semana, eu levei uma bandeira do MST, coloquei no caixão dele, porque ele é um cara que faleceu sem ter uma casa, e lutando pela casa dos outros. Um cara muito engajado politicamente, além de ser da cultura do rap nacional. E, para a minha felicitação, ser da cultura da literatura marginal. A gente fez vários eventos juntos, um cara muito importante, mas a gente tem uma história louca. Assim que o Góes veio do Maranhão, a gente foi num evento literário, para o lado do centro, ali na livraria, acho que é a livraria da Vila, se eu não me engano. E estava tendo um evento lá, ele falou, meu, você tem que conhecer um cara, tá ligado, que está nesse evento aqui, que chama Marcelino Freire. Aí eu falei, pô, nunca ouvi falar. Ele falou, mano, esse cara, ele é foda, mano. Esse cara é lá de Recife, tá ligado? Esse cara é embaçado. E é um dos poucos caras que vêm dessas cidades, desses estados que eu gosto, Ferrécio, porque a maioria é São Paulo e Rio de Janeiro. E ele tem um livro chamado Angu de Sangue. Quando a gente chegou na livraria, tá ligado, antes do evento, a gente pegou esse livro na mão, Angu de Sangue. E ele falou assim, mano, eu vou roubar esse livro, mano. Aí eu falei, mano, você vai roubar? Ele falou, mano, eu vou roubar, vamos roubar? Aí eu falei, mano, eu nunca roubei um livro, mano. Como que eu vou roubar um livro? A gente não tinha um puto, rapaz. A gente foi por baixo, passou por baixo da catraca para chegar no evento, né, mano? Naquela época que a gente não tinha dinheiro nem para tomar um refrigerante, nada, tá ligado? E a gente vê no lançamento ali os autores todos de gravata, tal, autores importantes. O Marcelino estava lá, mas eu não conhecia ele ainda, né? E eu vendo a fala deles, assim, eu falei, caramba, mano, os caras ricas, hein, mano? Os caras escritores de verdade, hein, Góias? Aí é escritor de verdade mesmo. E ele falou, mano, vamos roubar. A gente pegou o exemplar do livro. E eu falei, mano, não é certo. A livraria está fazendo evento, mano. Ele falou, é mesmo, né, mano? A livraria está fazendo evento. Caralho, que maldade. A gente nem é bom de roubar nada. E eu falei, é mesmo, a gente nunca roubou nada, velho. A gente vai ser preso aqui, vai se ferrar. Ele falou, ah, então põe o livro aí. A gente colocou o livro com mó dó na estante, tá ligado? Colocamos aquele livro com muita dó na estante mesmo. E hoje, rapa, somente hoje, mais de 10 anos depois, tá ligado? Eu consegui comprar o livro. Por que eu não comprei antes? Porque eu não queria que essa história acabasse, tá ligado? O livro chegou hoje aqui em casa. Eu vou abrir aqui pra vocês. Acho que é o primeiro unbox que eu faço. Eu nunca faço unbox, né, aqui no canal. Mas o livro chegou hoje, mano. Eu consegui comprar o livro. Eu não queria ter acesso a esse livro antes. Mas eu tenho todos os livros do Marcelino Freire, que é um escritor fantástico, mano. Meu amigo, meu parceiro. Mas essa história, ela vai terminar de forma positiva. Ó, Angu de Sangue. Eu vou ler o livro porque a gente vai ter um encontro, eu e o Marcelino. É um encontro que vai ser filmado, vai ter uma palestra sobre os 20 anos desse livro e os 20 anos do Capão Pecado, né? Que é o meu livro que o Marcelino tanto elogia também. É tão bom dono de elogiar. E, finalmente, eu vou ler Angu de Sangue nessa madrugada de hoje, tá bom? Então, é uma história assim que eu nunca falei em nenhum lugar, mas eu queria compartilhar com vocês. Porque, olha só, gente. Mais de 12 anos pra se ter um livro, hein? Mais de 12 anos na caminhada. Uma história que tem mais de 12 anos pra poder eu ter acesso a esse livro aqui, Angu de Sangue, né? Então, eu tô bem feliz. Tá na terceira edição, a teleeditorial, na terceira edição. Ó, Marcelino, vou ler muito. Amar é Crime, é outro livro do Marcelino que eu amo muito também. Tá aqui na minha coleção. Eu tenho a coleção do CD também, que ele recita. Tenho a coleção das reportagens que o Marcelino deu na PSSP, tá bom? Então, ó, muito obrigado por vocês estarem ouvindo a história, inclusive. Tá bom, rapa? E pra finalizar, chegou aqui, ó, da Comic Zone também, né? A minha editora, junto com o Tiago Ferreira, a Paul Está Morto, tá ligado? Que é esse quadrinho, ó, é sensacional. Então, se você comprou um Angu de Sangue, já vai lá, já pega Paul Está Morto. Tá na pré-venda ainda, tá bom? Ó, Soft Touch, ó, Verniz, tá ligado? E é uma história excepcional de morte do Paul, né? O líder aí, um dos líderes dos Beatles. Na verdade, eu não sei se nem Beatles tem líder, né? Os quatro são foda. Mas aqui conta a história do Paul McCartney e como ele teria sido substituído, né? É uma realidade alternativa aqui. Tem uma tese que fala isso e tal. Um quadrinho muito bem desenhado, né? Muito bem escrito. Tem momentos lúdicos aqui. É um quadrinho que você tem que passar muito tempo imersivo, porque vale muito a pena. É aquele quadrinho pra você guardar como arte mesmo. venham marcar a página também, tá bom? Tá em pré-venda. Eu não vou colocar o link hoje, porque eu sou ruim de colocar o link, mas alguém coloca o link aí, por favor. Vocês sempre fortalecem o canal e tamo junto, tá bom? Leiam Marcelino Freire, leiam Lima Barreto, João Antônio e leiam os quadrinhos da Comic Zone, se vocês puderem. Se cuidem, porque a gente ainda está vivo. Axé pra vocês e saravá!